Vamos falar sobre cabelos, é verdade! Hoje vamos falar sobre cabelos, nomeadamente sobre a minha rotina e também quais os meus produtos favoritos do momento. Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. O meu nome é Inês Rochinha, para quem ainda não me conhece, e hoje vamos falar sobre um dos meus tópicos favoritos. É verdade, eu adoro cabelo, adoro transformações e na brincadeira, normalmente até digo aos meus amigos que se não tivesse a profissão que tenho hoje em dia, provavelmente seria cabeleireira, porque eu adoro experimentar vários looks e também gosto muito de fazer. E confesso que já fiz algumas coisinhas em casa, como cortar franja e esses momentos eu até acabei mesmo por bordelhar com vocês. Sou sem dúvida uma entusiasta, como vocês podem ver, e eu no ano passado fiz um vídeo semelhante, no entanto só partilhei mesmo os produtos e não tanta rotina e portanto desta vez decidi mesmo incluir e fazer aqui um update para vocês. No entanto, tivemos aqui um mega flop, confesso, porque eu tentei gravar o processo dentro do Dush, só que a lenta embaciou, como é óbvio, eu não pensei nesse detalhe e por isso tentei mostrar-vos todo o processo após banho e após lavar o cabelo e entretanto também vou partilhar com vocês alguns detalhes específicos sobre a cor e também o corte do meu cabelo. Começando então pelo corte e a cor que são, sem dúvida, as perguntas que eu mais recebo, principalmente no meu Instagram. Eu neste momento sou uma Dirty Blonde, como vocês podem ver. O tom natural do meu cabelo é este que vocês estão a ver aqui na raiz, portanto eu tenho uma base clara e portanto para chegar a este tom aquilo que nós fizemos foi basicamente descoloração e depois a posteriori aplicar um banho de cor se bem que o meu cabelo, lá está, como ele já tem uma base clara eu não preciso de fazer muita manutenção nele e consigo manter facilmente este tom. A técnica utilizada é baleares com raiz esfumada daí eu conseguir manter este tom natural na minha raiz e é super fácil de manter, o que é uma coisa que também me agrada bastante. E já agora aproveito para deixar como recomendação o meu cabeleireiro habitual de sempre que é a Mila Cabeleireiros aqui em Almada portanto se vocês tiverem interesse podem ir por minha recomendação porque eu tenho a certeza que vocês não vão ficar desiludidos e há uma coisa que eu realmente aprecio muito na Mila é que não só ela é uma excelente profissional como também respeita muito o cabelo. Portanto se há alguma coisa, mesmo que o cliente queira fazer ela vai sempre dar o seu input profissional e dizer o que é que realmente vai manter o cabelo saudável ou não. Relativamente ao corte, não é nada muito complexo aquilo que normalmente eu peço é uma base mais reta mas que depois tem algumas peças mais escadeadas nomeadamente aqui na zona das pontas e também aqui à frente e isto ajuda a que seja mais fácil de modelar o cabelo especialmente se vocês gostam de utilizar modeladores para fazer ondas, caracóis é sempre muito importante para vocês conseguirem prolongar o efeito no vosso cabelo que ele esteja ligeiramente escadeado portanto aqui fica este truque e esta dica. Passando então para a rotina começo obviamente por lavar o meu cabelo eu não tenho assim nenhum shampoo em específico eu estou sempre a variar e gosto de ir experimentando coisas novas mas vou deixar aqui três sugestões que eu realmente gosto muito gosto particularmente desta gama da L'Oreal e também gosto muito dos shampoons da Elvive o GX também é uma excelente marca já experimentei várias gamas e também me dou muito bem com elas e para além disso o shampoo micelar da Nivea que é realmente fantástico eu sinto que o cabelo fica realmente muito limpinho existe especificamente uma coisa que a seguir ao banho eu tento sempre fazer que é não secar logo o cabelo e deixar-lo secar um bocadinho ao natural e portanto normalmente aquilo que eu faço é enrolar o cabelo numa toalha vou me maquilhando vou tomando um pequeno almoço e depois aí sim no final seco o meu cabelo e é exatamente nessa altura que eu acabo por colocar o produto da Steampod no cabelo para protegê-lo e para começar a fazer o styling e uma das coisas que mais mudou a minha vida foi este secador esta escova secadora da Revlon eu já a tenho há um ano e ela é maravilhosa a sério veio mudar completamente o styling do meu cabelo e a minha rotina porque ele não só seca como também dá-vos um efeito de blowout como se vocês tivessem saído do cabelareiro e é realmente fantástico eu até gravei um bocadinho aqui o processo para vocês verem outra coisa que eu também gosto muito de utilizar que também é da Gama Steampod é o óleo o óleo é realmente muito, muito bom eu sou um bocadinho picuinhas com o óleo confesso porque eu gosto de sentir que o cabelo fique hidratado mas que não fica com aquele aspecto oleoso nas pontas uma das coisas que eu mais adoro para dar densidade às pontas do meu cabelo é utilizar as extensões as extensões que eu normalmente utilizo no meu cabelo são as Luxy Hair e eu utilizo dois clips de dois clips como vocês podem ver e elas são super fáceis de aplicar eu gosto muito deste tipo de extensão tic-tac exatamente porque nós temos a flexibilidade de adaptar consoante o dia ou o penteado que nós quisermos literalmente como se vocês aplicassem uns ganchinhos no cabelo e elas fixam muito, muito bem eu já tenho inclusive estas extensões há anos eu diria 3, 4 anos e elas estão impecáveis eu trato muito bem delas obviamente e trato mesmo como se fosse o meu cabelo utilizando os mesmos produtos as mesmas técnicas para vocês verem o quão eu sou descomplicada com o cabelo eu literalmente tenho este cesto com todos os meus produtos e vou aproveitar para vos mostrar também os outros dois modeladores que eu gosto de utilizar para além obviamente desta escova secadora eu sei que é sempre suspeito mas obviamente vocês já sabem qual é a minha resposta não é? a Steampod é sem dúvida o meu alisador favorito da vida aliás eu sou embaixadora digital da Steampod juntamente nesta edição limitada do Carla Engerfeld e eu posso vos dizer que eu já há anos e anos que utilizo a Steampod e é sem dúvida o melhor alisador que eu já experimentei e por fim só tenho mesmo mais um modelador que é este da Atmoco que eu mandei vir através da Amazon foi super em conta by the way e ele é maravilhoso é assim que eu faço as minhas ondas todos os dias este cabelo quase beachy waves e eu adoro este modelador ele custou cerca de 30 pounds o que é mais ou menos 35 euros e eu utilizo non-stop adoro super recomendo aquece muito bem é super prático e ele é tão simples de utilizar que literalmente vocês só precisam de pegar uma mecha de cabelo enrolar em torno do modelador e bam já está é mesmo muito muito prático muito simples por fim não tão menos importante vamos falar sobre dois produtos muito importantes também na minha retina e que eu utilizo com muita frequência sendo a primeira a laca e esta é da Pantene Pro V eu adoro esta laca é a minha laca favorita de supermercado sem dúvida e ela tem uma fixação de 24 horas e permite que vocês penteiem o cabelo até mesmo após a aplicação da mesma normalmente o cabelo com as lacas tem tendência a ficar muito pesado e colado e esta dá um acabamento super natural ao cabelo mas também tem uma fixação excelente e a nível de shampoo seco tenho aqui este queridinho que já me acompanha há muitos anos eu adoro os shampoons secos da Therese Mee este é o Dry Shampoo No Visible White Powder e ele acaba por dar também um efeito mais volumoso ao cabelo que eu adoro mas existe um específico que eu amo mas que nem sempre está disponível em supermercado que é o da Botanical e que tem um cheirinho maravilhoso e realmente faz muito bem o seu trabalho este também mas o cheirinho do Botanical é realmente fantástico e vale a pena vocês experimentarem se nunca experimentaram mas de todas as marcas que eu já experimentei sem dúvida que a Therese Mee está 10 a 0 no que toca a shampoons secos e esta foi a nossa lecture de hoje pessoal é verdade este vídeo ficou um bocadinho mais longo do que é costume mas acho que é sempre importante passar todas estas informações principalmente para as pessoas que têm curiosidade que querem melhorar a sua rotina que querem descobrir produtos novos portanto eu espero que vocês tenham gostado dos meus inputs que experimentem alguns dos produtos que eu mencionei e inclusive tenham encontrado algumas técnicas que vos ajudem aí em casa para melhorar e darem um upgrade no vosso cabelo mais uma vez espero que vocês tenham gostado pessoal fiquem em casa em segurança e com muita saúde um grande grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo tchau tchau Obrigado.